Salve, salve pessoal! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Professor Edgar Tavares. E não, não é clickbait, é exatamente como vocês viram no título do vídeo, usando o Galaxy Tab A7 como segundo monitor. Se vocês ficaram curiosos, assistam o vídeo até o final e compartilhem com seus amigos. Vamos fazer um acordo? Se vocês curtiram esse vídeo, se inscreva no canal, a sua inscrição é muito importante pra gente. Aproveitem, peguem a pipoca, aperte o play e tamo junto. Valeu! Eu tive a ideia de trazer esse vídeo pra vocês a partir de um comentário de um inscrito que perguntou sobre o Galaxy Tab A7 servir como o segundo monitor do Windows. Respeitando vocês, telespectadores e criadores de conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição o canal que me inspirou a fazer esse vídeo, que chama do YouTuber Pato Amarelo. Para que vocês consigam utilizar o dispositivo Android como segunda tela do Windows, vocês precisam seguir dois diferentes passos. O primeiro é a instalação de um driver no Windows 10. A segunda é baixar o aplicativo na Play Store. Seguindo o primeiro passo, vocês têm que entrar aqui nesse site, que chama spacedex.net, que eu vou deixar aqui na descrição. Aqui no site spacedex.net, vocês clicam aqui em Download. Vai redirecionar pra vocês instalar em 64 bits ou 32 bits. Após realizar o download, vocês só vão precisar instalar o driver. Então, vamos aqui no setup de instalação. Cliquem em Next. Vamos aceitar as condições. Next novamente. E Next. E cliquem em Instalar. No finalzinho da instalação, eu recebi essa mensagem. Ou seja, eu teria problema de incompatibilidade por conta do firewall através do meu antivírus Avast. Mas eu já fiz as configurações e vai dar tudo certo. Tendo concluído esse passo, agora nós temos que lá no nosso Android instalar a aplicação. Lá no nosso Galaxy Tab A7, ou seja, no seu celular ou no seu tablet, que seja Android, vocês vão lá na Play Store e coloquem Instalar o Space Desk. Pesquise por Space Desk e é só instalar. É uma aplicação curtinha e você também instala super rápido. Finalizamos aqui o download. Vamos colocar pra abrir. Ele vai tentar identificar o computador através da rede Wi-Fi. Então, vamos colocar aqui pra não mostrar essa mensagem novamente. Tá bom? Ok. Repare aqui, pessoal. Eles já acham o IP da minha conexão. Se eu clicar em conectar, muito provavelmente vai conectar a rede. E eu vou mudar a posição na mente de câmera pra que vocês consigam observar. Então, beleza, pessoal. É só clicar aqui no nosso querido Galaxy Tab A7 pra conectar ao IP do computador. Reparem, automaticamente, o computador já identificou aqui o driver. E olha lá a tela do nosso Galaxy Tab A7, pessoal. Tudo que eu faço lá acontece aqui. Uou! Windows 10 do tablet Android. Pois bem, galera. É isso mesmo. Mas a tela, pessoal, não está estendida. Como é que eu faço pra estender a tela? Bom, vocês têm que ir lá no computador de vocês, digitar aqui, ó. Tela. E vai aparecer Conectar uma Tela Sem Fio. Certo? Após conectar, clicar aqui, vocês vão aqui na parte de vários monitores. E onde está escrito Duplicar esses vídeos, vocês coloquem pra estender esses vídeos. Quando vocês clicarem em estender os vídeos, vocês cliquem em manter as alterações. Agora que vocês estenderam os vídeos, o Galaxy Tab A7, ele serve como segundo monitor. Por quê? Ó, eu vou diminuir aqui essa janela. Se vocês arrastarem lá, ó pra onde vai a janela. Tô arrastando com o mouse, ó. Opa! Pra cá. Pra lá. Já tá como segunda tela. Beleza? É só a configuração da tela. Então, ó. Segundo monitor funcionando aqui no nosso querido... Do Galaxy Tab A7. Beleza? Deu super certo. Primeira vez que eu tô testando esse Space Desk, tá? Eu ainda não tenho tempo de uso. Mas eu vou usar bastante pra dar um feedback pra vocês. Se não dá nenhum erro. Se as configurações dão tudo certo. Eu percebo que dá uma queda na qualidade de imagem aqui no Galaxy Tab A7, tá? Não fica numa resolução Full HD. Mas funcionou super bem. Tá bom? De forma geral, tô muito surpreso. Agradeço ao inscrito que fez a sugestão do comentário. E ao YouTuber Pato Amarelo que serviu de inspiração. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. E tamo junto. Valeu! E aí, e aí, e aí, e aí...